28 edições da COP, 28 edições, para que pela primeira vez, a floresta viesse falar por si só. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos. Ela é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo. Muito obrigada por essa honraria, presidente. E eu vou dizer que tudo o que está acontecendo no Brasil é graças ao seu compromisso com a democracia, com o combate à desigualdade e com a proteção do meio ambiente e o enfrentamento da mudança do clima. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho extração COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia.